No portal da transparência do governo estadual, encontramos um defensor público que recebeu mais de 331 mil reais de rendimentos no mês de agosto deste ano. O contra-cheque detalha que 270 mil reais se referem à indenização de licença-prêmio, benefício que todo servidor estadual tem direito quando completa cinco anos de serviço. São três meses de descanso remunerado. O presidente da Associação dos Magistrados de Goiás destaca que a categoria era a única carreira jurídica do Estado que não tinha direito a esse benefício. O que nós conseguimos e que foi com o apoio tanto do Parlamento como do Executivo e do Tribunal de Justiça é a equiparação da magistratura com as outras carreiras que as outras carreiras já tem. E já tem desde a década de 90, o Ministério Público tem desde a década de 90, a Procuradoria do Estado e a Defensoria Pública que começou e já começou tendo todos esses benefícios. Mesmo com a aprovação do benefício, o magistrado destaca que o projeto de lei não permite o pagamento de retroativo, o que poderia render indenizações altas. Esse item nunca esteve nem no projeto, naquele projeto inicial, nem nesse. A lei não trata de retroatividade. A lei é um marco de equiparação com as carreiras a partir de agora. O projeto que criou a licença-prêmio para juízes e desembargadores e fez outras adequações na carreira foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. O líder do governo e autor da emenda nega que o projeto foi um jabuti, termo usado para definir a aprovação de um projeto de lei de forma obscura ou pouco discutida. Nós recebemos uma emenda pronta e acabada, feita por eles e obviamente eu como líder e relator que seria, acolhemos o que foi acordado. Não existe jabuti, foi uma coisa feita a quatro mãos, tanto que na sanção da lei lá no Palácio das Meraldas tinha uns 15 desembargadores e tinha a presença do juízo. O mesmo projeto que criava a licença-prêmio já tinha sido tirado da pauta no mês de julho, pelo presidente da Assembleia, José Witt, depois de intensa mobilização da Regional Goiana da Ordem dos Advogados do Brasil. Depois de ser aprovado pelos deputados estaduais, o projeto de lei foi sancionado em menos de 24 horas pelo governador José Eliton. Por meio de nota, o governador disse que não iria comentar o assunto, por ser um projeto de lei de autoria do Judiciário e do Legislativo. A grande discussão era se seria possível aplicar a simetria da previsão que existe para a carreira do Ministério Público para os juízes na ausência de previsão legal expressa na LOMAM. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não era possível aplicar essa simetria e que haveria de fato a necessidade de lei em sentido estrito, autorizando a aplicação para os magistrados do mesmo benefício. A lei, tendo sido aprovada pela Assembleia Legislativa, ela supre a lacuna da ausência de previsão legal.